E aí e olha lá agora eu sou fazer agora eu sou e aí é um spoiler girando deixa eu apanhar o desculpa muita novidade hoje né muito também né para pensar de feriado aí teve bônus para vocês teve bônus todo mundo não adianta perguntar cadê os bônus quero vigor limitado quatro dias de bônus no feriado isso aí vamos aí já para as novidades que tem muita coisa esse primeiro é legal a gente fazer uma intro será que eles estão preparados eu acho que mostra a imagem e pimba mostra a imagem então sombra primeiro bloco do spoiler essa é uma imagem que é guild pvp start a gente ainda vai mudar esse texto com a lenda não mudou mas é o que a gente teve a mostrar de batalhas de guilda isso calma não é um sistema ainda de batalhas de guilda né é um evento mas vocês vão poder aproveitar e amanhã vai ter mais detalhes sobre isso né e vai ter uma novidade para guilda também né vai ter premiação vai ter título vai ter título vai ter premiação vai ter guilda vai ter guilda vai ter mais legal batalhas de rivalidade e mais se você não tem uma guilda ainda chama os seus amigos tá na hora você me faça o favor vai gente bloco dois tem o que então gente dia dos namorados está chegando ai não me lembra gente mas está chegando eu vou fingir que tem amor doce é o conjunto do amor doce e ai tem uma história legal né que na coreia eles eles fazem chocolate né sim de dia dos namorados o amor do dia dos namorados ai eles dão chocolate ok e é bem parecido com o confeiteiro né ai olha que linda essa reina agora ficou até emocionada ai tira chocolate então é como se fosse confeiteiro mas é assim sim mas é do amor doce é do amor doce porque o amor é doce e você tem mais amor gente e está chegando o dia dos namorados e o amor é doce e ai se você não tem um namorado você come doce e fica feliz ok gente olha olha e vi com sunday ai maroto sorvete é personagem pra caramba tem bastante agora né volta pra nós a gente quer aparecer olha só o arco quer aparecer ai gente ah chung chung coloque brincando com a roupa do chung de novo eu não gostei da blusa dele também não achei meio de menina desculpa qual a necessidade do peteado cara é verdade não tinha reparado poxa para olha a ara com brigadeiro esse doce ai ta bom a lança não ficou muito legal 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 realmente que o salão saiu elezis elezis o que que é essa espada é tipo um uma bolacha sei lá não parece um álcool né é parece wafel não parece é legal tá brava nos dois né tá né tá feliz tá elezis e esse ed com sorvetinhos ele ta com spoiler nos olhos ah é verdade é é é essas coisas eu não noto é ah esse daí é o protetor de arma agora tem os acessórios também isso já foi o protetor de arma quem viu não viu quem viu viu não viu chapéuzinho do chefe isso chapéu do amor doce tem vermelho e tem o marrom é muitas coisas românticas aí não tem um outro não tem não tem já foi os dois então vai ficar sabendo só amanhã os dois e o protetor de arma isso então muitas novidades aí pra você dar de presente né de outro namorado chegando exato não é e tem bloco 3 pra quem não tem namorado também é imagina compra pra você se você não tiver namorado esse visual é lindo entendeu não precisa ele dá estado aí pra você ganhar na guila de pvp é é sobra filma a cara aí do bloco 3 agora bloco 3 olha porque eu falei filma a cara nossa vai ser só close olha esses olhinhos são os olhares de gato olha só tem personagem que fica muito louco mas tem uns que não sei lá combina muito quem já tem o olho amarelo a gente tem que ver que não muda muito mas achei meio macabro a ara você fala ué cadê mas olha a chung cara bonita né olha só tipo na capricho a ara só parece que ela tá muito emocionada mas olha a lesis ele existe com um também né combina né com o cabelo ai tava despoilhando o outro né é foi de propósito obviamente foi de propósito tudo pensado sim tem mais coisas lá tem mais coisas tem muito mais pode ficar aí bloco 4 também sim visual de verão a gente tá no inverno mas em Helios é o que? é verão não é? lá é outro espaço lá é outra dimensão ficou muito legal muito bom gostei então vai chegar só pra ara pra lesis e pro ed né porque os outros personagens já receberam antes na exame as duas clássicas versões azul e preto isso então esses usuais também diferente dos outros que ficam geralmente um mês na loja pacotes esses 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 pacotes pra esses três personagens vão ficar só duas semanas tá pessoal? tem que ser rápido mas você achar que tinha de jeans? que da hora e depois disso só comprando as partes separadas eles me lembrou feritei eu não entendi porque é é um anime galera é entendi não não a gente sabe a gente sabe é muito legal estilosa né é barriguinha de fora verão tá malhando bastante tá malhando com o arco lá todo dia no hora do almoço e é isso né dos blocos das novidades são essas que não são poucas mas vai ter mais coisa aí amanhã tem evento é que a gente não tem como mostrar um pouquinho aqui é só spoiler a gente gosta de mostrar coisa mais visual assim Mas vai ter vindo pra caramba. Então amanhã se liguem no fórum que vão estar todos os detalhes lá. Amanhã tem manutenção, sim, tá, gente? Começa às 4 horas. Previsão de término normalmente às 11. A gente avisa se abrir antes. Fiquem ligados lá no Facebook, né? Isso. Que o Isa avisa vocês também. Fiquem por favor comigo no Facebook. Isso. Agora, recados. Recados. O que é esse último? O primeiro, falta dois dias, gente. Lembrete. Os últimos dias de inscrição para o campeonato. Meu, pega seu time lá. Vamos jogar, TVVP, competição. O pessoal pensa que às vezes vai dar 10 de 6. Vai dar 10 de 6, eu não posso mais mandar. Não, até o final do dia 10 de 6, sabe? Isso, isso. Até às 11h59 de 10 de 6. É, 0-0 já foi. Isso. Vamos ver lá. E também um recado sobre essa quarta-feira. Que a gente vai ter visita. Fiquei emocionada. Fiquei emocionada. É de casa já, esses caras. Ah, eles são de casa. Mas tem uma formatória, né? É mó legal. É verdade. Sim, sim. Mas são de lado. É o Player, gente. Olha só, quem são. A gente vai fazer mais uma live com vocês. Mostrando as novidades dessa atualização. Amanhã. Vai dar um foco aí para o evento das guildas, né? Para vocês verem a novidade. Mas eles vão falar sobre tudo. Tudo. Manda no chat o que você quer que eles falem. Amanhã, né? As sete. As coisa dele. Sim, as quatro às sete. Eu e o Arcor, a gente não pode ficar também. Porque a gente acorda... A gente vai estar dormindo. Quatro horas a gente está aqui. Então aí fica mais difícil vir. Sim. Por isso que a gente deixa na mão do pessoal. A gente não dorme hoje para amanhã. A gente dorme de amanhã para amanhã. A gente deixa na mão do pessoal do Swordplayers, né? Isso. Eles manjam muito e está muito bem cuidado. Então não percam amanhã às sete horas o streaming especial deles, né? É isso. Acabou a emoção? Acabou a emoção. Aí acabou a emoção. Surgiu as lágrimas. Agora tem uma coisa muito importante. Isso. Vamos falar sobre como a fragrância de um perfume muda sua sexualidade. Ai, gente. Passado. São os abraços. São os abraços. Não estava contendo com isso. Que natural. Pegou de surpresa, gente. Pelo amor de Deus. Muito bom, né? Muito bom. É um recado, né? A atuação 110. A gente foi pego de surpresa aqui, desculpa. Aqui é tudo improviso. É. Abraços, então, para Luana Souza. Luana Souza. Para o João Cado. Abraços. É Kate? Será que é Kate ou é Kat? Eu acho que é Kate. Cada um fala de um jeito. Kat? Katinana. 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 Ai, desculpa. Para o Lindomar Jr. Lindomar Jr. Para o Luiz Dunn. Para o Nicolas Souza. O Cauê Loretto, que é um beijo da Luna. Não quero abraço. Beijo, Cauê Loretto. E o Gabriel Santos. É, acabou. Abraços. Acabou, abraços. Acabou. A gente vai subir correndo, então, porque a gente tem mais um monte de coisa para testar para vocês amanhã. É. E é isso aí, pessoal. Fiquem ligados. Amanhã, mas não tem só as quatro. E... Mais alguma coisa? Não. Fica de olho no... 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 No Facebook. Fica de olho em tudo. Fica de olho nos patch notes. Isso, isso, pessoal. Beleza? Então é isso. Tchau. Tchau. Falou. Tchau. 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 Tchau.